Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês, tudo bem A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2107 Jornal com vinheta novas Vamos às manchetes agora O sofá ficou vazio Você vai saber a respeito da morte de Érica Amor E na revista Já é Domingo Você vai saber a respeito do talento de mãe para a filha A respeito de Gloria Fizz A respeito da filha dela Essas outras notícias de Capodil Dia Você vai saber junto com algumas notícias do site Oficico E com a piadinha do dia Hoje tem selo Do clubinho do livro do seu jornal o dia Recorte seu, colecione Você receberá um livrinho pagando R$ 9,90 Com mais um selo O jornal o dia de hoje Ok? E o livro de hoje é o livro No Fundo do Mar Yes? O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar para você Compre o jornal o dia Como o Rio gosta de ler Os preços do jornal o dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O jornal o dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Olha isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até 70 mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Para a sorte todo mundo é igual Piadinha Pense antes de falar O pai Joãozinho se chamava Flint E era piloto de avião E estava discutindo com o passageiro Quando este vai embora Joãozinho só tinha 6 anos Pai Como se chama aquilo que as pessoas apertam quando sentam? E o Flint? Ah é o Pinto Joãozinho E como se chamavam essas pessoas? Ou como se chamam essas pessoas? Ah Filhos da mãe E as coisas onde eles sentam? Ah São os Fiofós Fiofós E o Joãozinho? Ah e essa coisa enorme que voa? E o Flint? É zorra filho Joãozinho pega o microfone do avião e dá o aviso Seus filhos da mãe Acomodem-se em seus fiofós Apertem seus Pintos Que a zorra vai decolar As notícias por favor E agora O Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia O sofá ficou vazio O Brasil perdeu muito em sua casa A mais exuberante das apresentadoras de TV Ébica Amargo Não resistiu a um ataque cardíaco E morreu ontem em casa aos 83 anos O Palácio do Governo de São Paulo Abriu as portas para a defesa de Dona Givã O único consolo para os fãs É que ela se manteve radiante até o fim Como escreveu na internet Dois dias antes sobre a volta ao SPT Meus lindos Meu coração está disparado Feliz, feliz, feliz Detalhes Entre as páginas 3 e 8 Na sessão especial De o dia Ébica Amargo disse assim No palco Me sinto com 20 anos Se eu parar Eu morro Roberto Carlos se emociona Na última homenagem O adeus do rei à rainha Você vai saber No jornal dia A respeito do Roberto Carlos O adeus do Roberto Carlos A rainha da televisão brasileira Ébica Amargo Aliás Ébica Amargo Super beijo Na grande nuvem de testemunhas Ok Super beijo para você Na grande nuvem de testemunhas Muito bem, muito bem, muito bem Daqui a pouco mais detalhes A respeito da morte Da Ébica Amargo Ao longo do jornal Na página 10 Na sessão Rio de Janeiro Estudo aponta as profissões Que mais causam separações Entre as páginas 22 e 24 Na sessão eleições de 2012 Prefeito Zito PP disse assim Ou melhor Prefeito Zito PP Diz ter muito por fazer Em Duque de Caxias No caderno de empregos Guia especial Com dicas Para quem quer disputar Uma vaga em concurso Na página 30 Na sessão Economia Ou na coluna Economia Previdência Privada Já tem planos De 30 reais Para crianças Nas páginas 44 e 45 Na sessão Ataque Adriano Falta treino E pode ser mandado embora Hoje Tem plafu Na revista Já é Talento de mãe Para filha Gloria Pires Fala no jornal O dia Sobre a emoção De contracenar Com Antônia Em Guerra dos Sexos E agora As notícias Do site O Fuxico Muito bem Muito bem Morre Ébica Margo Aos 83 anos A apresentadora Teve uma parada cardíaca Em casa Uma notícia Muito triste Para milhares De brasileiros A queira Ébica Margo Morreu na madrugada Deste sábado Dia 29 Ela teve uma parada cardíaca Em sua casa No Morumbi Zona Sul De São Paulo A informação Foi confirmada Pela assessoria Da SBT Emissora com a qual Ébio havia assinado O contrato Na última quinta-feira Dia 27 Ela estava muito feliz Segundo disse Sobrinho dela Cláudio Pessuti Porque iria voltar Para o SBT Ainda segundo ele A tia morreu dormindo Ébica lutava Contra um câncer No teitônio Diagnosticado Em janeiro de 2010 Ainda não se sabe Onde o corpo Da apresentadora Será velada E nem o local De inteiros Ébica ficou internada Por quase duas semanas Em agosto No hospital Albert Einstein No Morumbi Para tratamento Suporte nutricional E metabólico Conforme o boletim médico Há dois anos Ébica vem passando Por intervenções cirúrgicas E tratamento De quimioterapia Contra o câncer Toda a luta Da apresentadora Teve início Em janeiro de 2010 Quando ficou Doze dias internada Para a retirada De nódulos Na região do peitone E iniciou Tratamento quimioterápico Em 2011 Fez novas sessões De quimioterapia Preventivas E em março Do ano seguinte Passou por uma cirurgia De emergência Para retirar um tumor Que causava Obstrução intestinal Ficando treze dias No hospital Em junho Realizou uma nova cirurgia De emergência E tirou a vesícula Em julho Ficou internada Por cinco dias Para a realização De exames De 2010 Até setembro De 2012 Ébica apresentou Um programa Na Rede TV Após deixar o SBT Mas este ano Ficou a maior parte Dos meses Se recuperando Sem gravar Recentemente Ela rescindiu Seu contrato Com a Rede TV E esta semana Há assinado o contrato Para voltar A ter um programa Na SBT Hebe Maria Monteiro De Camargo Ravagnani Repetindo Hebe Maria Monteiro De Camargo Ravagnani Nasceu em Talboté São Paulo Em 8 de março De 1929 Iniciou a carreira Cantando E foi primeiro Para a rádio E depois Para a TV Logo na fundação Na primeira emissora brasileira A TV Tupi Onde ela fazia Aparições Nos programas Como cantora Ela começou A carreira De apresentador Em 1955 No programa O Mundo É das Mulheres Na TV Paulista Em 1966 Estrelou Domenical Que levava Seu nome Na TV Record Hebe trabalhou na Tupi Nos anos 70 Não sei se no final Dos anos 60 Mas com certeza Nos anos 70 Trabalhou Na Bandeirantes De 79 Até 85 86 Por aí Em 86 Foi para o SBT Ou bem Em 85 Foi para o SBT E em março De 86 Estreou o programa Hebe Que ficou No ar Até 2010 Hebe era muito Querido Pelo meio artístico E conhecido Pelo jargão Gracinha E por seus selinhos Sua gargalhada Era indefectível Ela ainda lançou Três discos Entre 1959 E 1966 Em 1995 Fez uma coletânea De suas canções Mais conhecidas No CD Maior e Sucesso Na sequência Lançou mais quatro discos Para você Do ano de 1998 Como é grande Meu amor As definições de vírus Foram atualizadas Graças Como é grande Meu amor por vocês 2001 As mais gostosas Da Hebe De 2007 E Hebe Mulher De 2010 Ano em que participou Do Grammy Latino O último álbum Da carreira Contou com participações De Daniel Boaventura E Roberto Carlos Em todos os discos O repertório Foi abastecido Por canções românticas SBT emite Comunicados Sobre a morte De Hebe A apresentadora A apresentadora Havia assinado O contrato Para voltar ao canal Na última quinta-feira De 2007 Hebe Camargo Havia assinado O contrato Para sua volta Ao SBT Porém A apresentadora Não teve tempo De reescrear No canal Onde ficou por anos Até a sua saída No final de 2010 Quando foi para a RedeTV A emissora lamenta A morte de sua artista E avisa Que o canal Está exibindo Desde cedo Um especial Sobre a artista O comunicado É compesar Que o SBT Comunica Que o velório Da apresentadora Hebe Camargo Acontecerá No Palácio Dos Bandeantes Avenida Morumbi 4500 A partir das 6 horas Da tarde E o secultamento Domingo Dia 30 Às 9 horas Da manhã No cemitério Getsemane Ou Getsemane Como queira E informamos Que desde o início Da tarde Deste sábado A emissão Está transmitindo ao vivo Um programa Quer dizer Desde o início Da tarde De ontem Sábado A emissão Esteve transmitindo ao vivo Um programa especial Em homenagem A rainha Do TV brasileiro Hebe Camargo Que acabaram De assinar O contrato Firmando Seu reitor No SBT Faleceu Na madrugada De ontem Vítima De uma parada Cardíaca Muito bem Muito bem Muito bem Corpo de Hebe Camargo Deixa a sua casa Sobre aplausos Até a última Do jornal André Mãe Tá gente Cortejo Seguiu Para o Palácio Dos Bandeirantes Onde acontece Velório Por volta Das 18h50 Deste sábado Quer dizer De ontem Sábado Dia 29 O corpo de Hebe Camargo Deixou a casa Da primeira dona Na rua Das Amoreas Bairro do Mambi Em São Paulo O cortejo Com vários carros Seguiu Atrás do carro Fúnebre Escoltado Por viaturas Da polícia Visivamente abalado O filho de Hebe Marcelo Camargo Ou Marcelo Caporro Caporro Seguiu imediatamente No primeiro carro Atrás do veículo Que leva o caixão Na saída Fãs e jornalistas Que aguardavam Na porta Aplaudiam A grande dama Da TV brasileira Com palavras de carinho E saudades Para evitar tumulto E facilitar o caminho O cortejo Seguiu na contramão Da Avenida Oscar Americano Rumo ao Palácio Dos Bandeirantes Sede do governo Paulista Hebe Camargo Morreu sábado Dia 29 Vítima de baracardíaca Ela tinha 83 anos E estava em sua casa No bairro do Mambi São Paulo Há dois anos A apresentadora Lutava contra o câncer Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal Ambrimorim Edição 21107 de hoje Fica por aqui Um beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se inscrever Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Abapai Fui Atenção 21107 de hoje 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 Atenção 21107 de hoje